E vamos agora lá para a redação, falar ao vivo com o Blender Barbosa das redes sociais, que como sempre está trazendo notícias quentinhas para a gente, né Blender? Boa noite! Oi Keis, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o nosso programa de hoje. Gostei do look de hoje, viu? Ah, você gostou? Está bonito. Chama Destroyed. Não sabia. Eu estou muito inglesado essa semana, né? Eu percebi. Você não está querendo viajar aí não, né? Embora do Brasil não, né? Embora não, mas passear, quem sabe em breve. Passear também, passear se você quiser me levar também, eu vou junto. Não, vamos junto, ó, together. Together. Mas deixa eu te falar uma coisa. Conta. Olha só, a gente publicou nas redes sociais do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, um vídeo mostrando o tanto que a obra do novo Santuário do Divino Pai Eterno já evoluiu esse ano. E aí, esse vídeo foca justamente no lado F dessa construção. O lado F que é um dos braços da construção, né? Então eu convido você a assistir essas imagens que estão rodando aqui no telão. Olha só o tanto que a gente já avançou. E a gente avançou graças a você, viu? Que contribui com essa obra, que doa, que participa com a gente, que faz parte dessa família de amor. E se você ainda não faz parte da família de amor, eu convido você a fazer parte pelo 623506-9800. E a gente precisa de você. Tem o termômetro aí, diretora, das nossas doações? Olha só, a gente está precisando das suas doações, viu? 56% que a gente está... Nossas contas precisam se fechar. Então, com a sua ajuda vai ser muito importante para a gente fechar isso. E também continuar erguendo essa construção tão maravilhosa que vai te receber, viu? Na época da Romaria. Eu vou só te intrometer um pouquinho no que você está falando, porque a gente sempre fala da reforma, né? Do telhado lá do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Mas a família de amor, ela ajuda várias obras sociais, né? Da família Pai Eterno. E uma delas é esse santuário lindo que vocês estão vendo aí as imagens. Está lindo de se ver quem for a Trindade. Vai ver de longe. Só essa partezinha, porque ainda tem muita coisa para ser feita aí. E a gente precisa da ajuda de vocês, dessa família linda que acredita na evangelização, que sabe da importância de levar a palavra de Deus. É verdade. São muitas frentes, né? Então, quem ajuda, ajuda muita coisa. Ajuda famílias carentes, ajuda a erguer o novo santuário, ajuda a reformar o Santuário Basílica. Então, se você faz parte ou se você ainda não faz parte, vem fazer parte da família de amor, que isso é uma ação muito importante. E é graças a você que essa obra do novo santuário já avançou tanto. Se você quiser conferir esse conteúdo que a gente trouxe para você, quiser comentar, quiser mandar para algum amigo, está disponível nas redes sociais do Santuário Basílica. Convido você a interagir lá conosco. Com você, que é isso? Está dado o recado, Blender. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.